Realizado na Império Hall, espaço de eventos da cidade, o encontro contou com palestras sobre segurança e qualidade no trabalho, proporcionando um espaço de confraternização e valorização da profissão. O evento, que já é uma tradição da SEMA há mais de 10 anos, teve como objetivo estreitar os laços da empresa com os profissionais e oferecer oportunidades de aprendizado e troca de experiências. E o objetivo em si é fidelizar, fazer parcerias e proporcionar a eles um ambiente de agrado com confraternização e reconhecimento com algumas palestras de alguns representantes. Também edificação profissional, treinamento, aprendizado em respeito de algumas áreas. E qual será o tema que vai ser abordado na palestra deste ano? O tema é sobre segurança entre fios e cabos elétricos, com o intuito de tantas notícias ruins em questão de incêndio em domicílios, em empresas, fábricas, em questão de segurança para o ambiente. Cláudia Faustino, executiva de vendas da Condomig, indústria de condutores elétricos de Divinópolis, foi uma das palestrantes na confraternização promovida pela SEMA com os profissionais do ramo elétrico de Caratinga Região. Em sua fala, ela ressaltou a importância de os profissionais do ramo trabalharem com materiais de qualidade. Se ele usar o material de baixa qualidade, coloca todo o trabalho dele e a reputação dele como profissional a perder. Porque você faz o seu trabalho, você coloca ali todo o seu conhecimento, mas se você não usar um produto de qualidade, o seu trabalho vai todo embora. E coloca em risco vidas, coloca em risco sonhos, né? E é de suma importância essa qualidade, né? A qualidade do produto é fundamental. Estou muito feliz aqui hoje de participar desse evento da SEMA. O eletricista para nós é um profissional de extrema importância, não só para a gente que trabalha no ramo, mas para todo mundo, né? Porque a gente tem fios e cabos na nossa vida, desde quando a gente sai para trabalhar até de quando a gente volta para casa. Então é fundamental, estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui. Thales José, eletricista, participou da confraternização e afirmou que a palestra foi enriquecedora, principalmente pela inter-relação que fez entre componentes elétricos e segurança. Uma palestra muito bacana. Hoje está bem cheio aqui. E é um momento de confraternização, né? Aqui para a gente poder conversar com o pessoal, trocar ideias sobre as obras. Além de palestras instrutivas, os eletricistas, é claro, também foram brindados pela SEMA com um churrasco, acompanhado de bebidas e de música ao vivo. A gente mais liberdade na amizade entre a empresa e entre os colegas de trabalho. Lembrando que é o dia do eletricista, parabéns. E você quer deixar alguma mensagem para os seus amigos eletricistas? Ó, sempre vou buscar especializar na área, porque eletricista que para, eletricista morre. Então, especializar e sempre subir de nível. Isso aí.